Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Presidentes da Comissão de Assuntos Constitucionais da Comissão de Agricultura e Mar. Sr. Ministro, a Sra. e Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, ainda no anterior Governo foi reconhecida a necessidade de melhorar as condições das infraestruturas de várias esquadras da PSP na região autónoma dos Açores e daí que para nós a lei de programação das infraestruturas e equipamentos dos serviços de segurança interna é particularmente importante pelo levantamento de necessidades, definição de prioridades e execução de investimento que tem permitido fazer. Sabemos que no âmbito desta lei de programação e no que respeita às infraestruturas localizadas nos Açores estão alocados investimentos da ordem dos 5 milhões de euros. Foi com muita satisfação que verificámos na anterior legislatura as intervenções na Esquadra de Velas, São Roque do Pico, ambas as esquadras dos Conselhos da Ilha das Flores, a divisão policial da Horta. Sabemos também que o comando dos Açores foi identificado como segunda prioridade no que respeita à colocação de agentes da PSP. A verdade e em conclusão é que sem prejuízo do esforço que o Governo da República tem desenvolvido, da colaboração com que tem contado por parte do Governo Regional que ascendia ao final do ano passado a 2,5 milhões de euros e da colaboração de algumas autarquias locais, a verdade, dizia eu, é que persistem necessidades importantes por suprir no comando regional dos Açores. Pelo que eu pedia ao Sr. Ministro que especificasse os investimentos em curso, referindo-se especialmente à situação da Esquadra da Ribeira Grande e do Comando Regional de Ponta Delgado. Obrigada.